salve salve galera bem vindo a mais um vídeo no canal então a gente agora vai jogar aquela superfinal né que o campeão da copa e contra o campeão da da primeira divisão que é a bundes liga só que aqui se chama super liga então a gente vai jogar aqui contra o porto partida única jogou na inter a gente já sabe que a gente é o favorito e a gente vai tentar ganhar o segundo título da carreira aqui com a carreira na superliga e isso pode pra cima e simbora vai ser partida na íntegra vai jogar jogo tudo e vou ver o que acontece esse aqui é o atual time do porto é um time muito muito forte ela tem que ter algum jogador aqui em desequilíbrio eu não conheço e isso só lateral esquerda é o jogador ser observado obviamente a gente vai continuar na que eu deixei totalmente descansada para esse confronto aqui cheio no ronaldo já caiu mais ou menos um e triste né a gente vai perder o que se não vou lá no final da temporada mas vamos tentar ganhar o máximo de título possível com eles ainda não é partida e acho que é campo neutro aqui né tempo limpo simbora ninguém dá nada de graça sai faísca queimam o chão dois grandes times frente a frente ao vivo logo mais na tela da ea sports alô galera ligada na ea sports é hoje grande decisão eu sou gustavo vilani tem ao meu lado caio ribeiro nos comentários da grande final é boca juniors contra porto os dois times deram o seu melhor na competição e agora chegam ao seu ápice a escalação do boca juniors na tela o black é o goleiro carrinho duro ele errou o tempo pode até levar o vermelho entrada dura sai o cartão vermelho o juiz cumpriu a regra o problema é que tudo que você combinou no vestiário pensando em 11 contra 11 agora vai por água abaixo o jovem o jovem o jovem merce recebe com ela haquim Vierz Bola no Bellerham Bellerham Novidade na área Ele estreia hoje pelo novo time Tá todo mundo de olho, Caioba É um cara que costuma cair muito pelo lado do campo Tem facilidade pra criar espaço Vai ser uma arma importante nesse repertório ofensivo da equipe Entrega a bola de graça Passa errado Alan Varela O Porto desce, vem pro ataque Chega bem demais Mas o gol era quase certo Kanté Neymar Recebe Bellerham Hakimi Ele cruza pra trás Uma defesa fácil para o goleiro A posição era boa Só que não Impedimento confirmado Kanté Salibá com ela Alfonso Davies Metro a metro No ataque Neymar Toca pro CR7 Bola tomada Bola tomada Dentro da área Alan Varela Trila o apito Pela última vez no primeiro tempo Intervalo de jogo Tudo pronto Bola em jogo pra você ligado na EA Sports Vamos ver o que vem por aí Tudo igual até agora Corta o passe O ataque era bom CR7 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 O pai puxa o ataque Tem opção Olha só a batida Vem pro Porto Com a bola dominada Recuperada Toma a bola de volta Segue no ataque Atenção O Augsburg confirmou hoje Eles fecharam a contratação E agora só resta esperar a estreia Acho que é uma boa contratação Milani O time foi cirúrgico no mercado Mandou bem Lá vem o Porto no ataque Zagueirão vendido Vai direto pro gol Direto pro goleiro Sem susto Os números provam Não tá sendo mesmo Aquele jogão Que a gente esperava não Ninguém tá conseguindo Criar chances de gol E até por isso Não abriram o placar ainda Tá faltando Cria Espetacular Ele fecha o gol Caio Sensacional A conclusão foi A queima roupa Mas o goleirão Se superou O jogo tá parado Falta pro Porto Ele manda pra área Sai bem Do goleiro No cruzamento Hakimi Wirtz pega nela Segue com a bola No ataque Olha o desempate A zaga tira E cede o escanteio Vem mais perigo Tem gente esperando Pra entrar Sobe a placa Vem alteração Neymar bateu Vem escanteio Joga limpo Joga sério Afasta dali Defendeu A tensão Tá em jogo Pra fora Ele perde a chance De abrir o placar Ô Caio E teria tudo Pra ser o gol Da vitória Tinha que ter caprichado Um pouco mais Reta final A cabeça pensa A perna não obedece Faltam 10 minutos Pra acabar o jogo E ela fica No meio do caminho Melhor pra defesa Estamos no final Do jogo Mais 5 minutos Tá tudo igual No placar Pra desempatar Atenção Gol No finalzinho Pra passar a frente No placar Que jogo Esse gol foi mérito Da postura ofensiva Da equipe Ficaram em cima Pressionando E a recompensa Chegou E agora muda tudo no jogo Cheiro de vitória Cheiro de vitória Caio Não larga Apita o árbitro Acabou Temos um novo campeão Da Copa Caio Que grande conquista Vilani Cada atleta hoje Escreveu o seu nome Na história do clube Eram dois grandes times Eram dois grandes times Nessa decisão Ei, futebol De um lado Muita alegria De outro Muita tristeza Não dá pra dizer No entanto Caio Que o título Não tá em boas mãos Amigo É isso Vilani Jogaram muita bola E mereceram ficar com o troféu Eram dois grandes times Eram dois grandes times Agora eu quero ver Aquele sorrisão rasgado Abacaxi Diga o X É a foto oficial da Copa Essa aí vai virar retrato Vai pra parede Vilani Essa é pra não esquecer Nunca mais Então é isso galera Chegamos no final De mais um episódio Como vocês podem ver A gente venceu mais um título Segundo título Que a gente conquista É o primeiro da temporada Mas é o segundo Da carreira Na Superliga Essa aqui foi A Supercopa Da Superliga E a gente conseguiu Vencer Essa disputa aqui Deu até trabalho Apesar de estar com Um jogador a mais Quase o tempo todo Mas tive dificuldade De vencer E sendo que No episódio passado A gente venceu De 6x0 Com o time 2 Será que o time 2 É melhor que o time titular Não sei Então Se você é novo Aqui no canal Já se inscreve Para ver os próximos vídeos Agradeço a todos Que chegou até aqui E se você já é inscrito No canal Deixe seu like Assim eu vou saber Que você está Até esse exato momento Do vídeo E é isso Vou deixando o vídeo Por aqui Até a próxima Valeu Falou Eu fui Not everyone in life Has got a head E aí